Livro de Gênesis capítulo 24 Rebeca consente em casar com Isaac. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca dizendo, que você nossa irmã seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado, quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. O empregado contou a sua mãe.